Música 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 Divirtam-se, esse momento é todo nosso Rapaziada, estamos aqui Por vocês Música 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 E as noites que enquanto eu passei Só pra entender, hoje chegaram onde eu errei De nada valeram depois do fim E hoje estou em mim E hoje sei, 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 não importa mais Porque não vai, vai, vai voltar atrás do que Estou em mim E não vou voltar a tentar entender O que aconteceu, vai acontecer Nossa história teve um fim Mas a nossa nunca terá, rapaziada